Eu tô com o pé dentro da prisão Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim, ex-mulher É pra sempre, se tiver filho então Tem que pagar pensão, leva com jeitinho De seus pulos, tenta pagar negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer bebê é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segura seu pepino que a pensão você vai ter que pagar Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Ex-mulher, é pra sempre Se tiver filho então, tem que pagar a pensão Leva com jeitinho, de seus pulos Tenta pagar negão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa, não tem jeito Na hora de fazer bebê, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segura seu pepino, que a pensão Você vai ter que pagar Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês, que não pago a pensão Já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Presta uma grana pra mim O Motoboy O Motoboy É pela profissão que me arrisco em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção Alô motoqueiros de todo o Brasil É romper em seus teclados Chegando, chegando Fiquei com fama de mal, de avançar o sinal De quebrar até retrovisor Mas cada um é cada um e eu sou profissional Não vou assumir a culpa de um mau condutor Quanto ciclista também faz nosso Brasil caminhar Então escuta aí doutor Pega leve no imposto, deixa eu trabalhar Além de ser motoboy também sou eleitor Mas seu doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisco em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção Sou doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisco em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção Sou doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisco em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção Sou doutor o motoboy também é cidadão É pela profissão que me arrisco em duas rodas todo dia pra ganhar o pão Eu peço atenção Alô motoboys, motoqueiros do Brasil É romper os seus teclados Romper os seus teclados Disquei 102 Quando ouvi aquela voz Suave e provocante Um telefone entre nós Fiquei fascinado Sem saber o que dizer Ouvindo a voz que estava do outro lado Precisava tanto te conhecer Não quis nem saber mais a informação Pois aquela voz tocou meu coração É tão difícil acreditar Estou apaixonado pela telefonista Telefonista Me dê seu endereço até o fim da ligação Telefonista Mãe os ligue e não me deixe do outro lado nessa solidão Telefonista Continue na linha e esqueça um pouco a profissional Telefonista Estou apaixonado e nunca sente nada igual Oh, 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 oh Disquei 102 Disquei 102 Quando ouvi aquela voz Suave e provocante Um telefone entre nós Fiquei fascinado Sem saber o que dizer Ouvindo a voz que estava do outro lado Precisava tanto te conhecer Não quis nem saber mais da informação Pois aquela voz tocou meu coração É tão difícil acreditar Estou apaixonado pela telefonista Telefonista Me dê seu endereço até o fim da ligação Telefonista Não desliga e não me deixe do outro lado nessa solidão Telefonista Continue na linha e esqueça um pouco a profissional Telefonista Estou apaixonado e nunca senti nada igual Telefonista Me dê seu endereço até o fim da ligação Telefonista Não desliga e não me deixe do outro lado nessa solidão Telefonista 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 Já me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a conta Você bebeu e nunca mais passou pular Se é dinheiro você bebe da branquinha Se é fiado você pede cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Perguntei se não tem ouro Pra me pagar é com um canequinho de couro Se essa onda pega Eu tô fora Já me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a conta Você bebeu e nunca mais passou pular Se é dinheiro você bebe da branquinha Se é fiado você pede cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Perguntei se não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Perguntei se não tem ouro Pra me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Pra me pagar é com um canequinho de couro Oh, velho e seus teclados Menina, eu tenho um presentinho pra te dar Eu tenho certeza que você vai adorar Eu tenho um chip pra te presentear Quero botar o chip no seu celular Eu tenho um chip, eu tenho um chip Vamos lá pra casa que eu quero colocar Ainda hoje tem que ligar pra você Mas sem o chip você não pode atender Depois que eu colocar, você pode me ver A qualquer hora que você quiser me ter Depois que eu colocar, você pode me ver A qualquer hora que você quiser me ter Quero botar o chip, quero botar o chip Quero botar o chip no seu celular Quero botar o chip, quero botar o chip Quero botar o chip, sei que vai gostar Quero botar o chip, quero botar o chip Quero botar o chip no seu celular Quero botar o chip, quero botar o chip Quero botar o chip, sei que vai gostar Mulher eu tenho um presentinho pra te dar Eu tenho certeza que você vai adorar Eu tenho um chip pra te presentear Quero botar um chip no seu celular Eu tenho um chip, eu tenho um chip Vamos lá pra casa que eu quero colocar Ainda hoje tem que ter liga pra você Mas sem o chip você não pode atender Depois que eu colocar, você pode me ver A qualquer hora que você quiser me ter Depois que eu colocar, você pode me ver A qualquer hora que você quiser me ter Quero botar um chip Sei que vai gostar Quero botar o chip Quero botar o chip Quero botar o chip no seu celular Quero botar o chip Quero botar o chip Sei que vai gostar Deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.